O roubo de cargas aumentou 86% em seis anos aqui no Brasil. A cada dez assaltos, praticamente nove acontecem na região sudeste. Hoje o destino mais temido pelos caminhoneiros é o Rio de Janeiro. Muitas vezes eles são feitos reféns e carregam sequelas psicológicas pela vida afora. Para este homem, a dificuldade no presente é apagar o passado. Eu fico lembrando assim. Antônio não consegue esquecer o que viveu durante um assalto. Especiais do pop chegaram aqui. O Brasil inteiro acompanhou o drama. Por enquanto, o caminhão segue cercado pela polícia. Foi em agosto do ano passado. Antônio chegava ao Rio de Janeiro com uma carga de frango. Na Avenida Brasil, assaltantes interceptaram o caminhão. Um deles invadiu a cabine. Ele falou pra mim, eu vou morrer. Mas antes de eu morrer, eu te mato. A polícia chegou atirando. Teve uma hora que estourou os pneus do caminhão, tudo. Estourou o motor. O caminhão não andava mais. Eu pus a mão na nuca, na mão na cabeça e falei, agora você pode me matar. Porque o caminhão não anda mais. As três horas que passou como refém, mudariam pra sempre a vida de Antônio. Eu juro por Deus que eu não tive medo, não. Eu só pensava em meus filhos. Eu só queria ver de novo. Mas não é. O ladrão, enfim, se rendeu. E o caminhoneiro, aparentemente, tinha saído sem sequelas. Aparentemente. Se variar uma moto do meu lado, eu já fico doido. Eu já penso, vai parar, já vai descer. E já vai, tipo, se eu ver uma arma, então, vai capaz de eu furar um buraco cheio adentro. Já em casa, no interior de Minas, Antônio descobriu duas balas no corpo. Uma na perna, outra na barriga, que os médicos aconselharam a não tirar, pelo menos por enquanto. O bandido não me deu nenhum tiro. Ele aponta a arma. O que ele fez é só acabar com o meu psicológico, só isso. Antônio é o do meio dos oito filhos de dona Rosilene. Ele tem pânico, se bater no portão. Ele tem medo, parece dizer que eles estão invadindo a casa dele para pegar ele. Ele não dorme, fica a noite inteira para ir para cá. A prestação do carro, a pensão alimentícia dos dois filhos, o aluguel aqui da casa onde mora. Antônio está com todas as contas atrasadas e hoje vive da ajuda de amigos e parentes, porque você não consegue mais voltar para o mercado de trabalho. Não consigo viajar, não consigo. A vontade minha é todinha de voltar, mas quando chega a hora, não dá conta. Uma temedeira, é frio na barriga, não vou dar conta, não tem jeito. O Rio de Janeiro é o lugar mais temido hoje pelos motoristas de caminhão. A cada 50 minutos, uma carga é roubada no estado. O reflexo dessa insegurança nas estradas aparece aqui, na boleia do caminhão. Nesta empresa de transportes, de cada 100 motoristas, apenas 4 aceitaram assumir o volante e viajar para o Rio. Esses 4% que aceitam ir, porque foram contratações novas. Porque os de casa mesmo não queriam ir. Então eu tinha que fazer uma seleção voltada só para fazer o Rio de Janeiro. E esses que aceitaram, por que eles toparam? Eles toparam porque o país está em crise e é uma oportunidade de emprego. É falta de opção. Se o destino for o Rio, a empresa contrata escolta particular na entrada da cidade. E paga 400 reais por caminhão, o que acaba encarecendo a mercadoria. Este preço, por conta de segurança, gira em torno de 12% a 15% do preço final do produto. Em tese, se nós não tivéssemos esse custo adicional, nós teríamos um produto mais barato. Mais da metade dos assaltos a caminhoneiros no Rio se concentra nos acessos para a cidade. Em rodovias que cortam comunidades dominadas pelo tráfego. Cargas roubadas têm sido fonte de financiamento para a compra de drogas e armas. Com toda sinceridade, eu prefiro talvez perder o serviço que ir para o Rio de Janeiro. Falou que é Rio de Janeiro, aí como disse, você está dando um adeus para a família. Infelizmente lá você não sabe se volta. Falta fiscalização, a estrada é abandonada, são poucos agentes para cuidar da segurança. Aí a gente está a mercer aí na estrada, dá sorte. Eu fui assaltado em outubro do ano passado, passei 5 horas e meia amarrado no mato. E até hoje o caminho que eu trabalhava não apareceu. Está uma luta, está uma guerra. O medo hoje está tomando conta, né? A violência contra caminhoneiros abre feridas que nem sempre o tempo consegue curar. Aqui neste apartamento em Belo Horizonte, mora um motorista que decidiu abandonar a estrada depois de um assalto. Na hora que os bandidos me pegou, eu ficava assim no volante. Como esquecer a reação do corpo sob a mira de uma arma? Insegurança, potência, estudo. É complicado até falar, porque o medo é grande. Eu nunca achei que eu ia temer tanto igual eu temi no dia. Braulio foi rendido de madrugada, numa estrada em Minas. E começaram a atirar em minha direção, mandando encostar o caminhão. O assalto foi pouco depois que a empresa cortou a escolta. Para ir fazer economia, né? Com a escolta você tinha mais segurança. Depois cortou a escolta e que acabou o sossego. Os ladrões levaram a carga de remédios e mantiveram o motorista refém por mais de cinco horas. Até hoje a gente fica inseguro para pegar a estrada, para tudo. Fui a vítima e afeta a família inteira. Os medicamentos são da mulher de Braulio. Ela está em tratamento psiquiátrico há seis anos, desde o assalto. Fico o tempo inteiro ansiosa. Fico o tempo todo apreensiva, com medo de acontecer de novo. Como é que é para você conviver com isso? É muito doloroso, é muito ruim. Braulio ainda dirige, mas pequenos caminhões. E só faz viagens curtas. Leva transformadores para a Companhia de Energia Elétrica de Minas. A vida na estrada ficou para trás. A ferida cicatriza, mas a dor continua. Até hoje o medo ronda.